Oi! Oi! Olá! Hoje a gente está aqui para mais um dos nossos vídeos de produtos favoritos e acreditem ou não, 2021 já está aí quase no final. Então, já estamos em novembro, a gente vai falar dos nossos favoritos de outubro e mais um pouquinho, esse ano já se foi. Mas é isso aí, vamos para o que interessa então. Já vou começar falando do meu primeiro favorito, que foi um produto que me surpreendeu muito, que é a base da Mari Maria. Essa daqui é a Cover Up, que acho que é a segunda base que ela lançou. Se não me engano, esse aqui é o primeiro produto da linha toda dela que eu testo. E por que ela me surpreendeu? Porque eu estava esperando uma base que fosse assim, de cobertura super alta. A Mari Maria é conhecida por gostar muito de maquiagem, aquele bem estilo rebocão, que é exatamente o oposto do que eu costumo usar. Mas ela é assim, apenas maravilhosa. Ela é uma base que espalha fácil, que você consegue construir camadas, que você consegue passar só um pouquinho e espalhar no rosto todo. Ela fica com uma cobertura super bonita. É a que eu estou usando no momento, inclusive. Então, assim, a embalagem é prática, o preço é bom. Achei uma base, assim, muito boa mesmo, com ótimo custo-benefício. Então, eu super recomendo. A cor que eu uso é a MM2, que funcionou assim perfeitamente pra mim. Não fica super amarelado nem nada. Ela, assim, ó, deu certinho. Então, sou só amores pra essa base aqui. E já que a Marina começou falando sobre o produto, né, de linha de maquiagem, de influenciadora, criadora de conteúdo de beleza, vou indicar um também, mas dessa vez da Bruna Tavares, não da Mari Maria, que é uma máscara pra cílios. Essa aqui é a BT Big Lash, da linha Bruna Tavares, e é uma máscara feita pra dar volume aos cílios. Ela tem um aplicador que, geralmente, eu não me dou tão bem, que é esse de silicone, com as cerdinhas bem próximas e bem curtinhas, justamente pra acumular ali entre os cílios e deixar eles bem encorpados, bem pretinhos. Só que eu me enganei com essa daqui porque deu certo pra mim, então eu fiquei positivamente surpresa. E sinto que deixa os cílios, assim, curvadinhos, com volume, até demais, às vezes. Inclusive, eu gosto de passar, assim, um aplicador, né, limpinho, sequinho, pra poder separar eles um pouco mais. Mas sustenta bem. E a minha única reclamação sobre ela é que ela dá uma borradinha em dias mais quentes. Eu tenho os cílios de baixo bem compridos, eles encostam aqui na pele e aí acaba dando uma mini borradinha. É uma máscara que ela diz ser resistente à água, mas, infelizmente, dá um pouco disso. Eu, geralmente, prefiro as versões à prova d'água mesmo, que duram bem nos cílios. Mas essa, ela tem uma boa... ela fica um bom tempo. E eu gostei bastante, por isso tá aqui como minha primeira indicação nesses queridinhos do mês. Um dos meus produtos favoritos do mês é o famosíssimo e conhecidíssimo bronzer terracota da Guerlain. Eu, em 13 anos de bloco, eu acho que eu nunca tinha testado ele e tive a oportunidade agora de testar essa aqui, que é a cor light deles. Que é um misto de douradinho, marrom meio chocolate e um rosa meio coral, que você pode usar ele como bronzer ou como blush. Hoje eu passei bastante aqui, pra você ver. E realmente existe um porquê da fama. É uma maquiagem, assim, que tem um tom muito bonito. E uma passadinha de pincel a cor já aparece, sabe? Ele também não esfarela na hora que a gente tá fazendo a aplicação ali, sabe? O pó não sai voando. A cor aparece bastante e tem uma duração bem grande na pele. Então, tem razão de ser tão famoso. Já passando para cuidados com a pele, meu segundo favorito de hoje é um produto para área dos olhos, que é esse aqui da linha Yalu, da Adikos. Que é um produto, assim, do jeitinho que eu gosto. Que ele tem uma textura, assim, bem consistente e eu sinto que ele hidrata muito. Eu já tô usando esse produto, tem algumas semanas. E mesmo assim, parece que ele tá quase cheio, porque ele rende, assim, muito. Um pouquinho só dá pra espalhar aqui em toda a região dos olhos. Eu sinto que ele hidrata bastante. Então, eu tenho amado esse produto aqui. A minha pele, inclusive, está mais ressecada e, ultimamente, ele tem super dado conta. Então, tá aqui super indicado. Agora, entrando nessa leva aí de produtos de skincare, vou falar, então, do meu segundo favorito do mês, que foi o Cicabiocreme da Bioderma. Ele já esteve na minha rotina alguns anos atrás, especialmente depois que eu fiz alguns procedimentos dermatológicos, né? Agora, em 2021, eu voltei a cuidar dessa questão da rosácea, das manchinhas. Me consultei, finalmente, com a doutora Marina Hayashida, que eu vivo indicando no Instagram. Ela sempre ajuda a gente com o conteúdo. E aí, eu acabei fazendo luz pulsada e laser NDAG. Então, foi assim, um processo pra rosto e aqui pro meu colo, onde eu tenho rosácea também. E aí, justamente, ela acabou me indicando o Cicabiocreme como um produto pra regenerar a pele, ajudar nessa recuperação um pouco mais rápida. Então, eu fiquei super feliz, porque eu já tinha usado antes e acho que a textura dele é bem gostosa, assim. Ela é um pouco diferente dos outros Cicacremes que eu conheço. Fica mais leve, não fica tão oleoso. Não é assim a coisa que absorve mais rápido no mundo. Mas não me dá tanta sensação de pele melecada, especialmente se eu vou ter que passar no rosto todo e aqui nessa região. Então, é um produto que eu gosto muito. Ele tem centelha asiática, né? Na composição. E ele é um regenerador mesmo, cicatrizador aí da pele. Recomendo bastante se você estiver precisando, né? Ajudar numa cicatrização de uma queimadura, por exemplo, como eu, que me queimei no forninho de casa. Ou então, tatuagens. Enfim, ele é super seguro pra ser usado em vários locais. Desde que estejam íntegros, né? Não estejam, assim, com uma ferida aberta. Outro item da minha lista de favoritos é esse pó aqui da La Roche-Posay, da linha Effaclar, que é o BB Blur, que ele tem a mesma vibe que é o... aquele pó Studio Fix da MAC, sabe? Ele funciona como um pó compacto, mas também tem uma leve cobertura ali que também pode servir como uma base bem levinha. Eu uso ele, na verdade, como um acabamento da maquiagem. Eu usei durante a minha viagem, que ficava o dia inteiro fora de casa, então eu usava pra dar uma... pra tirar um pouco da oleosidade e do brilho da pele. E eu também uso ele pra fazer um truquinho que é o seguinte. Quando eu passo corretivo, base, protetor solar, às vezes eles acumulam nessa linhazinha aqui do côncavo dos olhos. Então, na hora que eu tô finalizando a minha maquiagem, eu passo o pó nessa região aqui. Por mais que eu não vá usar sombra, eu passo o pó aqui que ele dá uma selada ali no corretivo e na base e daí ele não acumula nesse creixinho que é um truquinho que eu uso. Ah, e essa cor que eu uso aqui do BB Blur é a cor 1, que é a clara. O favorito número 3 do último mês é um protetor solar e eu tô testando esse daqui da Vichy. A marca tá reformulando, assim, os protetores solares deles, né? E esse daqui foi um dos primeiros, se não o primeiro, dessa nova leva que eles lançaram, que é o Capital Soleil e Dramat com FPS 50. Eu achei que ele tem uma textura muito gostosa, leve e fácil de espalhar para um protetor de FPS 50, que já é, assim, né? Relativamente alto. Ele não deixa pesado, não deixa a pele esbranquiçada. Então, eu amei esse daqui. Tenho usado aí diariamente. E, já deixando aqui esse spoiler pra vocês, ele deve aparecer numa trezenha, né? Uma resenha tripla lá no nosso Instagram. Então, aproveita e já segue a gente, é arroba coisas de diva. Minha terceira indicação tem bastante a ver com a segunda. Por que foram aí tratamentos complementares, pós, laser e luz pulsada? Vou indicar, então, este latão de água termal da Vene, que eu ganhei já faz tempo, mas agora, né? 300ml depois, está finalmente acabando. Eu acho que a água termal é um ótimo ingrediente, né? Pra você adicionar na tua rotina se você tem a pele sensível. Ou então, pós-procedimento, onde ela tá um pouco mais sensibilizada. Então, todos esses dias aí, tava passando água termal. Assim que saía do banho, né? Com a pele mais ou menos úmida, assim, passava por tudo, deixava absorver bem. E aí, dava uma secadinha com a toalha, com bastante jeitinho, pra então entrar com os meus tratamentos, os produtos que eu quisesse usar de skincare. Mas, assim, é um basicão que eu acho que funciona. Seja ele cientificamente comprovado ou não, eu gosto, eu sinto que acalma muito a pele. Então, no caso de uma queimadura solar, por exemplo, se a pele tá mais sensibilizada, mais irritada, a água termal dá um jeitinho ali de deixar um pouquinho mais calminha, apaziguada, do jeito que a gente quer. Também tenho usado muito o protetor solar em bastão, da Adicus, com cor. Esse aqui tem fator de proteção 50, se não me engano, essa aqui é a cor clara. Eu tô usando ele hoje, não estou usando base. Então, ele funciona como protetor solar com cor. E ele não tem uma cor amarelada, mas ele também não tem uma cobertura alta. Tem uma cobertura meio... E é transparente, vai. Mas dá uma leve uniformizada no tom do rosto. E durante a minha viagem, que eu fiquei 10 dias viajando, eu só usei ele. Então, eu achei que ele funcionava também como uma maquiagem, sabe? Pra dar uma disfarçada nas manchinhas da pele. E ele também tem uma textura bem interessante pra quem tem a pele oleosa, porque não deixa a pele melecada e nem grudando. Então, gosto muito dele. Meu próximo favorito de hoje é um favorito bem tecnológico, moderno, inusitado. Que é este aparelhinho aqui da Fóreo, que é o Bear. Ele tem, inclusive, uma aparência de ursinho. Acho que é por isso esse nome. E, enfim, esse aparelhinho, ele foi lançado aqui no Brasil no meio do ano. E, bem nessa época, assim, eu vou dizer que a minha vida estava um pouco atribulada. Eu tava fazendo alguns procedimentos na minha pele com dermatologista, né? Com a minha dermatologista. Eu tava começando, assim, o processo de me mudar de casa. Minha vida ficou uma bagunça. E eu não consegui testá-lo com a disciplina que ele merece. Porque a marca indica que a gente teste por dois meses diariamente pela manhã. E aí, depois desse período, você pode usá-lo espaçadamente. Então, usar duas, três vezes na semana. Enfim, como eu preferi. Então, eu não tava conseguindo fazer esse período de teste contínuo de dois meses. E eu estou fazendo agora. Acho que já devo estar quase acabando. E eu não esperava gostar dele tanto quanto eu gostei. Porque a gente começa, realmente, a ver algumas sutis diferenças no rosto. Eu, pelo menos, vi. E, em especial, aqui na testa, né? Ops, é melhor eu voltar um pouco. Porque eu não expliquei o que esse aparelhinho faz, né? Basicamente, ele é um aparelhinho de microcorrentes. Então, você usa ele em paralelo com o aplicativo da Foro no celular. E ele vai indicar ali os movimentos que você faz. Então, ele vibra. E essas duas orelhinhas aqui do ursinho, eles imitem microcorrentes que vão ajudar a fazer um lifting na pele. A deixar a pele mais luminosa, mais bonita. É como se fosse, digamos, uma musculação pra pele do rosto. Pra ela ficar mais tonificada. E aí, você faz diversos movimentos ali, de acordo com o que o aplicativo vai indicar pra você. Mas, basicamente, você vai passar em algumas regiões, né? Aqui, aqui assim. E na testa. E eu consigo notar algumas diferenças, assim, assim que eu termino. Em especial na testa. Eu noto que, assim, os olhos ficam mais abertos, sabe? O rosto fica menos inchado pela manhã. Então, eu tenho adorado esse teste que eu tô fazendo. E eu vou fazer uma resenha mais detalhada por aqui em breve. Então, aguardem. Antes de eu terminar essa questão aqui do Bera, é importante ressaltar que tem algumas condições que eles não indicam o uso. Então, pessoas que fizeram alguma cirurgia no rosto recentemente. Pessoas que tem alguma placa no rosto. Pessoas que tem amálgama nos dentes, eles também não recomendam. Aí, você tem que conversar com o seu médico. Mas, de forma geral, tem que gostar. E vai entrar aqui nos queridinhos como minha quarta dica. Um produto que é lançamento. E já tem, ou vai ter resenha no blog, não tenho muita certeza. Mas, é o Morning Gelê da Biore. Esse aqui é basicamente um gel de limpeza facial. Sem espuma. Eles estão nessa pegada de fazer produtos assim. Pra ser usado especificamente pela manhã. Pra dar aquela limpeza suave. Até porque a gente não acumula tanta sujeira, oleosidade ao longo da noite. E também pra dar aquela refrescância, assim. Aquela revitalização da pele. Tenho gostado muito, porque ele tem um cheirinho muito gostoso. Realmente de reenergizar. Me sinto bem quando uso pela manhã. E eu acho que ele limpa na medida certa. É muito gentil com a pele. Não sensibiliza, não repuxa. Então, assim, um sabonetinho, né? Um gel de limpeza. Super eficiente. E que eu tô gostando bastante de aplicar na minha rotina matinal. Tenho aqui outro produtor solar pra te mostrar. Agora, o corpo e rosto de fator de proteção 99 da Minasol. Na verdade, eu usei ele só no corpo. No rosto, eu achei que ele é um pouco pesado pra quem tem a pele oleosa. Mas senti que ele é bem efetivo na proteção do sol. Eu peguei sol com ele. Percebi que ele não... Não queimou, né? Não deixou minha pele ardida. E ele também não tem uma textura melecada. Ele tem uma textura mais grossinha. Como ele tem um fator de proteção alto, ele é mais grosso. Mas ele não fica grudando, pegajoso, escorrendo. E não deixa a pele melecada, nem nada disso. E pra terminar, o meu último favorito é irônico, digamos assim. Porque eu quero falar de esmalte. E eu estou sem a unha feita. Porque eu já tava com um desses esmaltes. Esse aqui em específico. Há muitos dias ele começou a lascar e não deu tempo de fazer. Mas, enfim. Eu queria super indicar os esmaltes da OPI. Eu tenho vários aqui. Porque eu adoro. Eles são, assim, maravilhosos. É muito fácil de passar. Sou eu mesma que faço as minhas unhas, né? Então eu acho eles fáceis de passar. Muito pigmentados. Fáceis de limpar da pele, assim. Pra mim eles são perfeitos. E, enfim, super indico. O meu favorito atual tem sido esse daqui. Que se chama Behind the Scenes. Eu queria muito um esmalte amarelinho pastel, assim. E vocês sabem que esmalte pastel é muito difícil. Porque ele é difícil de passar sem manchar. Eu frequentemente tento passar essas cores. E fico irritada. Tiro tudo. Provavelmente quem faz as unhas já passou por esse processo aí. E aí eu resolvi comprar esse aqui. Porque justamente eu gostava muito, né? Da forma dos meus outros esmaltes da marca. E realmente ele mancha bem menos. É fácil de passar. Sem defeitos. Gostei muito. E pra fechar a minha seleção de queridinhos. Vou falar dele. Do Atoderme de litrão. Essa maravilhosidade que Bioderma lançou. Na verdade esse aqui é um gel de banho. Feito pra limpar efetivamente o corpo. Mas que tem a vantagem de manter a barreira da pele mais protegida. Mais íntegra. Então assim. Ele é um óleo. Mas quando ele entra em contato com a água. Você vai perceber que ele se transforma assim num leitinho. Então você consegue fazer uma boa massagem. Ele vai limpar. E vai deixar a pele um pouco mais hidratada. Não faz milagre sozinho. É bom usar sempre um hidratante corporal, né? Como complemento. Mas eu sinto que a pele fica muito macia. Muito lisinha. Gostosa de passar a mão. Então assim. Não tem só nessa versão de litro gigantesca. Vinda de tu. Tem também outros tamanhos. Mas eu recomendaria. Se você divide sabonete com alguém em casa. Que experimente comprar nesse tamanho. Porque o custo benefício é muito bom. Por mililitro. Você paga muito menos. Nessa versão aqui de um litro. Em comparação, né? Com as versões menores. Sendo que é tipo um dermocosmético pro corpo. Então é um produto bem pensado assim. Pra manter a pele. Bem lisinha. Bem íntegra. E maravilhosa. E por último. Tenho aqui um sabonete de banho. Que é um sabonete um pouco diferente. Que é o Isdin. Germ Isdin. Que ele é um sabonete com aloe vera. Então ele ajuda a calmar a pele. E ele também tem agentes antissépticos. Então é interessante até pra quem tem criança. Então. Um sabonete legal pra usar no banho. E ele tem até um cheirinho meio gostoso. E a textura dele é aquela textura ótima. Sabe? Que não é muito líquida e nem muito dura. Então recomendo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo. Deixa seu like. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Aproveito pra te lembrar. Que todos os links de todos esses produtos. Que a gente tá te mostrando aqui nesse vídeo. Estão aqui ó. Na caixinha de descrição. Dá uma olhadinha lá. Beijo. E até a próxima.